Oi, tudo bem? Eu sou o Aldo Flores da loja Macapunô e você deve estar se perguntando o que o Aldo está fazendo no depoimento de cliente? Bom, eu vim aqui para dizer que eu tenho algumas considerações para fazer o final desse vídeo aqui, então eu te espero lá. E vamos ao depoimento da Maria Regina. Olá pessoal da Macapunô, tudo bem? Meu nome é Maria Regina, sou fonoaudióloga e vim aqui dar o meu depoimento sobre a loja Macapunô. Eu, na verdade, fui a primeira cliente a adquirir a bolsa, logo em seguida comprei outras, porque você sabe que mulher adora bolsa, né? Então aí, sempre que chegava uma bolsa nova, de uma cor diferente, alguma coisa assim, eu acabava comprando. Não sei se esse vídeo vai para o ar, porque eu sou irmã do Aldo Flores, então meu nome é Maria Regina Flores e como deve ter lá nos depoimentos, né, dos 50 fatos da Macapunô. A gente tem muita coisa realmente, né, em comum, assim, e eu fui uma das primeiras clientes. Minha bolsa do computador estava um pouquinho gasta, estava um pouquinho com a alça ruim, e por coincidência eu comentei com ele, né, e ele já tinha feito as compras, tal, e eu acabei gostando da bolsa e ficando, mais uma vez, a primeira cliente a comprar, que é aquela bolsa ali, ó, né? Coincidiu dela estar ali, enquanto eu tô gravando o vídeo. A princípio, eu achei, no começo, que ela era um pouco pequena, porque a gente acaba colocando várias coisas, não é só o notebook e os cabos, a gente acaba colocando vários papéis, né, mulher adora isso. Mas depois, ajeitando direitinho, eu acabei me acostumando e gostando. Com relação a comprar pelo site, eu não comprei pelo site, porque todas as vezes que o produto chegava, eu estava lá na loja Macapunô e acabava tendo o privilégio de ser a primeira a ver os produtos, abria as caixas e acabava escolhendo o que a gente mais gosta. E eu acabava, né, de fato, pegando e vendo a qualidade, vendo a qualidade do produto e comparando com a minha outra bolsa, realmente essa é diferente. Assim, não tô querendo puxar saco nem nada, porque não sei nem se eu vou ganhar a minha caneca, né, mas é diferente realmente a alça, tudo por conta de, acho que de ser de couro ela, né. Então, ela acaba suportando mais o peso, tá. Esse é o meu depoimento, tinha várias outras coisas que eu também gostaria de falar, mas é isso aí. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau! Bom, como vocês viram, a Maria Regina Flores é a minha irmã. E quando eu vi que ela havia enviado um vídeo, um depoimento de clientes, na hora eu pensei, esse vídeo não vai pro ar. Uma, porque não tem nada a ver uma pessoa da minha família, a minha irmã, gravar um depoimento. E outra, por mais que eu faça brincadeiras nos meus vídeos, isso aqui que eu faço é sério, eu levo muito a sério isso aqui. E o que os clientes iriam pensar de um depoimento desses? E que credibilidade isso iria gerar? Mas conversando mais, com mais pessoas, eu decidi que o depoimento iria pro ar sim. Porque ela dedicou o tempo dela pra gravar o vídeo. E é a opinião dela sobre o produto. E sim, ela é uma cliente. E das mais exigentes. Com um grau de intimidade imenso. Capaz de falar na minha cara, sem filtro nenhum, o que ela acha sobre os produtos. Então, muito obrigado Maria Regina Flores pelo seu depoimento. E gente, era isso. Beijo do Aldinho, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. E tchau. 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 Tchau.